Fala galera beleza? Continuando os vídeos aonde eu respondo as perguntas que vocês me enviam pelo Instagram, Facebook e pelo YouTube. Eu vou começar já respondendo uma pergunta da Sofie Pessanha. O que posso fazer para identificar a energia de um filhote? Se ela é alta, média ou baixa? Boa pergunta, Sofie, e muito importante para quem vai escolher um cãozinho para levar para casa. Primeira coisa que você tem que fazer, analisar a sua energia. Qual é a sua? É média, é baixa ou é alta? Então antes de avaliar o cão, nós vamos avaliar a nossa energia. Depois que isso está resolvido, nós vamos passar a escolher o cão. Como eu vou saber? Então vamos lá. É importante que você quando for escolher um cãozinho, você possa ver toda a ninhada junto. Facilita para você identificar as energias. Então os cães mais agitados, que vem e pulam em você, normalmente eles são cães com energia alta, natural, tá pessoal? Não tem influência de ninguém. Ele nasceu com essa energia. Os que às vezes vem em você ou não vem, ou disputam comida ou às vezes não disputam, são os intermediários. E aquele que fica lá bem quietinho no cantinho dele, analisando tudo, calma, se sobrou comida ele vai. Se não sobrou comida também tá bom. São os filhotes com energia baixa. Mas quando você não tem essa ninhada toda, é importante que você faça uma caminhada com esse cão. Mesmo ele sendo um filhotinho, não precisa estar atrelado ao guia, você sai caminhando e leva ele junto, no espaço que você tiver. Para poder diagnosticar, ele é um cão que fica pulando todo o tempo em você na caminhada, ele é um cão que fica só cheirando o chão quando você caminha, enfim. Você precisa olhar tudo isso para poder identificar a energia. E claro, também, saber como olhar a expressão corporal. Quando eu falo em expressão corporal, você analisar no filhotes. Ele tá sempre com as orelhinhas de pé? O corpo dele tá sempre tenso, tá rígido? O rabo tá sempre pra cima? Ou o rabinho fica pra baixo, fica médio, ou tá sempre relaxado lá embaixo? Ou orelhinha pra trás? Ou o corpo mais relaxado? Enfim, são todos os sinais que um filhote vai te dar para te mostrar também qual é a energia natural que ele tem. Eu acho que com essas dicas, Sophie, você já vai conseguir fazer uma análise perfeita. Para facilitar, se você ver a matilha, você pode fazer isso com mais simplicidade, é colocar a comida e deixar todos os filhotes irem até a comida ao mesmo tempo. Então, os que dominam a comida, que tentam rosnar para os outros, serão os dominantes. Os que, às vezes, disputam comida, intermediários. E os que nunca disputam, são os filhotes com energia baixa. Tá? Fica essa dica pra vocês aí. Tchau. Tchau. Tchau.